Desde 2003, o Código de Posturas de Belo Horizonte proíbe a atuação de camelôs na capital. Mas aos poucos eles estão voltando às ruas e preocupam os comerciantes que participaram de uma reunião nessa manhã para discutir o assunto. Aos poucos eles têm voltado ao cenário do hipercentro de BH. Aí o que era calçada, vira um grande expositor de mercadorias, é o retorno dos camelôs. Para este comerciante do ramo de tecidos, há a volta de um problemão. Isso vem desagradar o comerciante, daquele que está estabelecido, aquele que tem uma porta aberta. A gente recolhe os tributos e fica sem defesa para essas pessoas que vão chegando. Uma liminar permite que apenas os artesãos tenham direito a usar determinados espaços das calçadas previamente demarcados pela Prefeitura. Segundo a Secretaria da Regional Centro-Sul, só neste primeiro semestre foram realizadas na área, por 70 fiscais, 2.170 apreensões. Por isso, a CDL se reuniu com representantes da Prefeitura, Polícia Militar e autoridades políticas para pedir a retirada dos ambulantes das ruas. A CDL está muito preocupada com essa questão dos camelôs voltando à cidade, voltando, atrapalhando os lojistas, que ele vem sem ter nenhum encargo, entendeu? E fica na porta do lojista vendendo o mesmo produto. Para o secretário da Regional Centro-Sul, a volta dos camelôs está relacionada à crise financeira que vive hoje o país. O agravamento da crise econômica normalmente traz essas pessoas que perdem o emprego formal para a busca da sua sustentabilidade, sustentação familiar, ela vem para a rua. Para a PM, cabe também à população não estimular o retorno dos camelôs às ruas da capital. Quando a população dá prioridade à compra do camelô, ela está incentivando que o camelô permaneça na rua. E a gente sabe que alguns camelôs, não são todos, mas alguns acabam também vendendo drogas, vendendo produtos de furto, celulares furtados. E a pessoa depois, ela é vítima desse próprio sistema. Quando ele está estimulando um mercado irregular, ele está de uma certa forma também propiciando que ele seja depois vítima de furto, de roubo, desse próprio mercado. E a pessoa depois, ela é vítima de furto, ela é vítima de furto,